Existem duas formas de encarar os problemas da Bahia. Continuar cruzando os braços, fingindo que eles não existem. Ou enfrentar os problemas de frente, com coragem para resolver. É hora de defender a Bahia. O povo baiano vem sofrendo com a omissão e o descaso. É preciso seriedade e compromisso para recuperar a nossa autoestima e fazer da nossa terra um lugar melhor para se viver. Democratas. Democratas.